O ano letivo de 2024 já tem data definida para começar dia 15 de fevereiro para as escolas da rede estadual. Os municípios que têm regime próprio têm autonomia para começar ou não na mesma data. Os professores retornam dia 5 de fevereiro para o planejamento pedagógico e toda a estratégia que vai ser implementada ao longo do ano. De acordo com o calendário definido, o primeiro semestre letivo encerra para os alunos no dia 15 de julho, quando inicia o recesso escolar de meio do ano. As aulas do segundo semestre retomam para todos os estudantes no dia 29 de julho. Para os estudantes da rede estadual de ensino, o ano letivo chega ao fim do dia 13 de dezembro de 2024. Estão falando aqui do ano que vem.